E ae, ae, DJ GLK Esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Os Beat Cachorro Os Beat Cachorro Oi, 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 oi Não vim na tua PC Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou, 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 vou E ae, ae, DJ GLK E esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Os Beat Cachorro Os Beat Cachorro Oi, 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 oi Não vim na tua PC Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer Vou te comer Tchau, tchau. Tchau, tchau.